A receita do dia é essa sobremesa deliciosa e não é nem um pouco enjoativa. Leva apenas dois ingredientes que você encontra em qualquer supermercado. Uma gelatina no sabor de abacaxi, 250 ml de água quente. Misture bem até dissolver totalmente a gelatina. Acrescente 250 ml de água gelada. Misture. E agora adicione meia caixinha de leite condensado. Misture bem. E esse primeiro processo eu não vou fazer no liquidificador. Eu vou misturar com uma espátula. Porque eu não quero que o creme fique com aquela espuma, ficar irado. Eu quero que ele fique um creme bem liso. Adicione o creme em um recipiente. E leve à geladeira até firmar. Uma gelatina no sabor de morango. 250 ml de água quente. Misture bem até dissolver a gelatina. Adicione 250 ml de água gelada. E misture. Agora vamos colocar a gelatina no liquidificador. E a meia caixinha do leite condensado. Agora bata por um minuto. E agora nós vamos bater no liquidificador para criar aquela espuma. E ficar diferente do primeiro creme. Faça a segunda camada. E leve à geladeira até firmar. A nossa sobremesa já está pronta. E olha só pessoal como ela fica linda. E esse é o resultado final. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais receitas. Obrigada por assistir. E se inscreva no canal.